A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos da sua rádio FM Cidade, nós estamos recebendo aqui a senhora Jaqueline, lá da localidade de Engenho dos Belém. Ela procurou a nossa reportagem para uma campanha, uma mobilização em prol do filho dela que está precisando. Inclusive, ela já lançou nas redes sociais uma vaquinha. Vamos, Jaqueline, conte essa história de saúde, essa dificuldade de saúde que está vivendo o seu filho. Um abraço, bom dia. Bom dia. O Lucas deu entrada no Hospital Regional Norte de Sobral, no dia 16 de 11. Quantos anos tem o Lucas? Ele tem sete anos. Tem sete anos. Ele deu entrada com pneumonia aspirativa, o concedente, passou oito dias internado fazendo... E o que é isso, o que é essa pneumonia aspirativa? É, mesmo ele comendo por sonda, ele aspira a alimentação e vai para os pulmões. Meu Deus do céu, uma dificuldade grande, né? Isso. Aí ele deu entrada, fez tratamento oito dias, retornou para casa na segunda. Que na segunda mesmo ele demorou só apenas 24 horas em casa. Ele apresentou pela manhã, oito horas da manhã, crises convulsivas, um em cima da outra sem controle, né? Pelo assim, mesmo ele dormindo, ele ainda apresentava. Aí quando foi 12 horas, essas crises aumentaram, ficou mais fortes, né? E a gente viu, porque a gente tem oxímetas, essas coisas, viu que estava baixando a respiração dele. Retornamos para o Hospital Regional aqui de Impul, chegando lá, o Cacá atendeu a gente, né? Deu três doses de fenitoína, mesmo assim ele não parou, deu diazepam e ele não parou. Foi encaminhado pelo SAMU, por o SAMU para o Hospital Regional. Só que, mesmo assim, o pulso dele começou a baixar. Chegando lá, ele deram um fenômeno vital. Foi que ele ficou mais tranquilo, parou, né? Essas convulsões. Só que, pela madrugada, ele começou a ter vômitos. Vômitos, que esses vômitos vinham sangue, né? Meu Deus do céu. E eles vomitando sangue, mesmo sem consciência, estavam vomitando aquele sangue. E eles conseguiram ter que parar aquele vômito. Só que, pela madrugada, que era meia-noite e oito, meia-noite e seis, por lá, eles perceberam que ele estava sem consciência, ele estava ficando roxinho. Só que eles estavam reparando que ele estava tendo uma parada respiratória. Que foi com um balão, ele foi com um balão urgentemente para a reanimação. A gente passou cinco dias na reanimação com ele, eu para o lado de fora, né? Isso, isso onde? Aqui no hospital? No Sobral. Em Sobral, já em Sobral. Já em Sobral. Ele já tinha sido transferido. Já tinha sido transferido, aí ele ficou cinco dias em Sobral lá. Na reanimação eu não podia ficar dentro com ele, mas esses cinco dias eu fiquei para o lado de fora mesmo. Estando para o lado de fora, mas eu ia olhar ele, via como ele estava. E ele com essas crises convulsivas sem controle, direto, desde o dia... Ele está na UTI, né? Nesse caso, né? Isso, no eixo vermelho, esperando ainda vaga para a UTI. A gente já está esperando vaga para a UTI. Vaga para a UTI. Aí ele foi para o eixo vermelho, que é para onde espera a vaga, né? Para a UTI mesmo, sem sucesso. Tipo, ele não parou de convulsionar. E vem na intubação, né? Vem na intubação porque ele deu mal convulsivo, que é convulsões sem controle. Mesmo com a intubação ainda convulsionou. Conseguiu ele ficar uns três dias mais ou menos sem convulsão. Mas aí vem a intubação, né? Desentubaram. Demorou 24 horas e intubaram novamente, que foi na terça agora. Na terça. Na terça passada ele foi intubado novamente. Por conta das convulsões. Encontra sim intubado. Mesmo com sedações, ele usou hoje três, quatro sedações. Mesmo com as sedações ele ainda não fica tranquilo, que é o que eles querem, né? Ele fica tranquilo, calmo, sem se mexer. E é isso. Aí a luta hoje é pelo carnibidiol, que ele precisa, necessita de dois fatos, que é 681,16 centavos. Precisa desse medicamento. Precisa desse medicamento para ele parar de convulsionar. O SUS não disponibiliza. Tem que botar na justiça porque ele é de alto custo mesmo. De alto custo, né? De alto custo. E também precisa, quer complementação. Carnibidiol, graças a Deus, eu consegui um frasco. Com essa vaquinha, eu ainda consegui um frasco com ele. Deu para comprar o carnibidiol, um frasco. Precisa de outro frasco para complementar. E também ele está necessitando hoje de uma alimentação cetogênica. É uma alimentação diferente. Rico em gordura magra. Que ele para de convulsionar com a citose, tipo no sangue, né? Entre a citose. E ele para de convulsionar com essa alimentação. Que é mais o que a tocal, né? Que é 346, uma lata de 400 gramas. E precisa de uma parede de citose para poder iniciar essa alimentação. Que lá, tipo assim, foi esperar para lá. A demora vai demorar. E ele está dando muitas paradas cardíacas, respiratórias. É uma luta contra o tempo. É um sofrimento grande, né? Dessa criança. É uma doença congênita. Ele já nasceu com isso. Ele é neuropata. Neuropata. Ele tem síndrome de oeste, né? Síndrome de oeste. Uma doença muito rara. E necessita. Deu muitas coisas, né? Depois que ele foi para lá. Ele está com pressão alta. Tem muitas coisas em cima da outra. Ele ficou bom da pneumonia. Já pegou de novo. A senhora é uma mãe jovem. A senhora só tem ele? Não, tem uma menina de 11 meses. Aí a menina de 11 meses fica com o pai. Fica com o pai. E ficou assim, né? Ficou com a avó, porque o pai trabalha. E você nasce nessa luta com o Lucas. Aí você está com a vaquinha? Estou com a vaquinha solidária, né? Solidária. Aí, tipo assim, deu para comprar o coisa, né? A vaquinha deu para arrecadar para o carnibidiol. Só que ele hoje necessita da alimentação serotonina, que são as duas bases. Isso, como o médico disse, né? São as últimas alternativas para ele hoje. E você fala assim com o coração partido. Coração partido. Porque a gente não pode... Você está falando do filho, né? É, porque a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode fazer nada. E a senhora está acompanhando todo esse sofrimento. Claro, é mãe, desde que essa criança nasceu, com essas patologias que são raras. E agora a senhora está na luta pelo amor de mãe, evidentemente. E para aliviar esse sofrimento dessa criança. Aliviar, né? Porque ele perdeu totalmente tudo. Perdeu os movimentos. As perninhas dele estão magro, bem magrinho. A perninha dele está bem fininha mesmo. Perdeu todo o movimento. O que ele mexe hoje é o braço. Não tem uma vida comum, Lucas, né? Não, já não tinha, né? Já não tinha. Agora ficou mais totalmente... Nunca foi para a escola. Ele ia para a escola? Ele ia para a escola. Chegou a fazer a Texel? Ele ficou, hoje até o primeiro. Até o primeiro, né? Aí chegou até aí e tal, mas veio essas coisas pegando, uma coisa pegava a outra. Pois vamos anunciar aqui na rádio. Cadê a vaquinha aqui? Cadê o número? É um Pix para a gente anunciar na rádio. Você, inclusive, procurou o Marcos Aurélio. O Marcos Aurélio está engajado também nessa campanha. Aqui é a chave Pix. Oitenta e oito nove 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 meia quatro seis meia oito zero nove. Oito oito nove nove meia quatro seis meia oito zero nove. É no nome da Maria Jaqueline de Andrade Silva, que é a senhora. A mãe do Lucas. Essa é a chave Pix. Então, minha gente, você que se sensibilizou, se compadeceu com a história dessa de tanto sofrimento dessa criança e sofre também a família, é a sua grande oportunidade de ajudar, de colaborar, de realizar um ato solidário, um ato humanitário. Jaqueline, mais algum detalhe, mais algum pedido? Fique à vontade aqui na nossa emissora, porque o Marcos Aurélio, com certeza, também irá se engajar nessa mobilização, que é o maior radialista em termos de campanhas solidárias. Aqui na nossa região não tem igual. Se tiver mais algum pedido, mais uma consideração... Meu pedido é que você como mãe, você como pai, hoje é uma luta pela vida do meu filho. Complicado, é muito forte aqui as palavras da dona Jaqueline, é uma luta mesmo do filho. Ela, com certeza, sofre mais do que o próprio filho, né? Os pais sofrem mais do que... Você sente a dor mais do que um filho quando está na nossa situação. Você preferia que fosse em você. Então, você que está do outro lado aí nos ouvindo, vamos ajudar. Vamos nos juntar nessa causa e aliviar a dor, o sofrimento dessa criança. Pedir, né? Que você como pai, você como mãe, que tenha um filho. E eu, como mãe, estou pedindo aqui por ele, né? Que ele não pode pedir por ele. Ele é totalmente dependente. Eu não posso trabalhar, porquanto que ele depende de mim. Ele, para falar, eu preciso falar por ele, andar por ele. E tudo isso é por ele. E pedir que você puder me ajudar a salvar meu filho. Me ajude a salvar meu filho. Porque hoje eu estou precisando de ajuda para salvar meu filho. Aí, meus amigos, nós estamos finalizando praticamente o ano de 2023 com essa história muito, muito forte, muito emocionante. Você passou o Natal, né? Exatamente. Natal, Natal. Você passou o Natal, um Natal nada bom, né? É. Muita gente aí comemorando com as suas famílias, nas suas ceias. Se é reunido, né? E eu aqui lutando pela vida. E você lutando pela vida do seu filho. Cada um com suas dores, né? Com suas agruras, com suas histórias, com seus carmas. E você tem aí essa sua história de luta. E com certeza vai vencer. O 2024 do Lucas e da família do Lucas vai ser melhor. Nós acreditamos, temos fé e esperança que Deus vai conceder essa dádiva, esse presente. Deus quiser. Confiante, Jaqueline? Confio muito, né? Confiante, primeiramente, em Deus, né? E no pessoal em Poesco, que pode me ajudar, né? Que poderá me ajudar. Creio que mãe, né? Pai pode sentir a dor. Porque é uma dor. A gente queria estar no lugar dele, mas não queria que ele estivesse sentindo aquela dor. A gente como mãe, né? E quem é essa pessoa que está do seu lado aqui? Essa jovem que passou a entrevista inteira acompanhando e chorando. Quem é ela? É a tia dele, a preta, a minha irmã. Essa aí também tem dado uma força grande, né? É, força grande. E sabe do sofrimento de vocês, né? É, um sofrimento muito grande. A gente luta contra o tempo, né? Pois vai dar certo. Onde é que você mora? Lá no Engenho de L? Perto de quem? Com a referência? Eu moro ali na Pindoba, né? Na Pindoba, né? Pois um abraço e que tudo vai dar certo, viu? Se Deus quiser. Com fé, confiante. Confiante. Vamos à luta. É. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado.